Bem, será que o Hulk vai aparecer, deveria estar esperando, e eu acho que quer dizer por isso nada, mas agora, já sei, eu vou, eu vou transformar ao estilo Broth. Quê? Quatro braços? Ai, cara, bem isso, deveria ter tanto, tanto mais, Tennyson, Tennyson, você é Ben Tennyson, não é? Mas e agora, eu tenho, eu capturei, eu tenho um braço forte, e tenho uma tampa de poder, agora você vai sofrer as consequências. Veja que é, talvez, tanto verdade, você pegou, você tem, deve ser um intuito, é uma tecnológica galvaniana, eu vinguei com o Hulk, Eu, 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 sequestrei, seu amigo, parceiro, parceiro, já chega disso, eu vou te destruir, ha, 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 talvez é fraco demais. Eu não sou fraco, eu sou mais forte, eu vou te destruir, eu tenho um braço forte, e chutar uma perna, Ah, mas e agora? Essa não, vai desarmar o homem do Tweet, eu, eu tenho que ir bora, eu vou ir, basta eu voltar a destruir, o tempo depois, Finalmente vou dar uma, transforme-a ao estilo Frank Strike, toma, teta, teta, transforma, déééééééééé, o heinhonghongo. Chama? Fora sério? Ha 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 Olha só nos alienígenas Você transformou Você transformou em um pilonista? Ha 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 Já chega Eu vou Já chega disso Quem é você? Eu sou Eu sou o Stébora O Vir Eu sou o Virão Stébora Eu vou te queimar com você Não Eu tenho armadura Prova de pilonista Que? Você não queimou Nada Ah é? Você quer ver? Toma Mudar de forma pra besta Olha só Você transformou em um Vampir Uncest Agora você vai me molder mesmo Sou forte Tchau Agora vou dar uma bancada Pessoal Tchau 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 Viagem Ah é? Eu vou te cogerar Ai eu tô cogerado Já Homem 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 Twits Desamar Tchau Viagem Ó Você aprendeu o O truque de Homem Twits E agora Como vamos transformar Já tinha uma ideia Já sei Eu vou transformar Eu Agora vou transformar O cu do Troide Com feedback Vou acabar com você Eu vou absorver Energia Para de me absorver Ai dói Não pode Eu não quer abrir Só vou abrir agora Agora mesmo O Eu vou Abreu 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 O Abreu Não, foi destruída, é você, talvez, é talvez isso. Eu, eu vou cuidar dele. Bem, leve para o espaço, levou para o espaço, não é, estou nem tanto, não é um, obrigado para a ajuda, Hulk, de nada, Ben, vamos tomar seu sorvete, quero.